Bom, se é livro que vocês querem, aqui tem alguns que eu recomendo de olhos fechados. Recomendo que leiam todos, tá? Não escolhe só um, não. Pega todos pra ler porque vai ajudar muito. Esse daqui é do mesmo criador do Robi Comum Artista. Então, acredito que você vai gostar também da pegada desse. É um mostro do seu trabalho, é um pouquinho mais sobre divulgação, marketing, colocar o seu trabalho no mundo pras pessoas te conhecerem. Esse, esse e esse reinventa sua empresa. O jeito Disney de encantar clientes e gratidão é muito sobre atendimento, sobre lidar com o público, sobre encantar cliente. Tenho certeza que vocês vão gostar muito. E esse daqui é mais sobre empresa, sobre negócio, vai fazer muita diferença também. E esses dois aqui são mais sobre vida, resiliência, persistência. Vocês vão curtir muito e mudou muito minha forma de pensar sobre as coisas e até mesmo sobre o meu trabalho, minha dedicação. Então, vocês vão curtir muito, muito, muito esses dois também.